A Lelê falou que não existe uma definição de metade reciclagem. Fechado. Fechado, certíssimo. Sempre que eu vou falar de metade reciclagem em um lugar, eu falo, gente, eu queria começar esclarecendo que eu vou colocar aqui o meu ponto de vista do que é metade reciclagem. E cada pessoa que falar de metade reciclagem vai falar do que é metade reciclagem também, do que é metade reciclagem pra ela e todas as pessoas vão estar certas. Pode ser uma coisa muito diferente pra mim, pra Lelê, pro FF, mas todo mundo que é metade reciclagem, todo mundo que tá na rede, tá certo. O Felipe tava falando sobre o que não é metade reciclagem. Tem pessoas de fora da rede, dizendo que tão fazendo metade reciclagem, mas de fato não tão fazendo. Eu acho que a gente tem, e a Lelê também, quando tava falando disso, não ter uma definição definida, quando não tem uma definição definida, fica fácil você tá do lado de fora e falar, não, eu tô fazendo isso. Só que a gente tem alguns princípios, né? Um deles é a integração descentralizada. Então, se você não tá integrado na rede, ó, se você não tá integrado na rede, você não tá fazendo metade reciclagem. Compartilhamento de conhecimento, gente, a gente tem que exercitar isso. Muitos de nós não tão fazendo. A gente precisa fazer isso quando tá fazendo metade reciclagem. Então, tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa. O FF falou, pô, é importante fazer um pouquinho mais de esforço. Então, eu queria reforçar o que ele disse. Porque eu realmente acho que se a gente for se organizar um pouquinho melhor, às vezes fica disperso demais. Eu acho que, às vezes, falta um pouco de sistematização do que a gente tá fazendo e esse pouquinho, esse pequeno esforço que cada um poderia fazer ia dar uma atenção muito maior para o nosso trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto